Toma! 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 Toma aqui! Toma aqui! Ah, pé na cabeça! Eee... Aeeeee, garoto! Está... é nóis! E aí, galera! Beleza? Eu sou o Jota. Eu acho que vocês me conhecem, né? Não. Bom, mas enfim, já que vocês não conhecem, eu vou dizer pra vocês... E aí? Já deu uma pistolada hoje? Não, não. Calma, calma. É isso que vocês estão pensando. Eu estou falando dessas pistolas, as conhecidas pistolas de luz que foram utilizadas muito nos arcades e nos videogames. Pois é, hoje vamos conhecer um pouco sobre a história das pistolas de luz, também conhecida como Light Dance. Ei, Jota, você não é rô de canal, não? Pois é, Sui. Isso é hora. Vai dormir, cara. Que dormir o quê? Que hora do almoço, véi. Ah, eu sempre me esqueço desse fuso horário. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas já que você começou, do que é que você está falando? Estou falando sobre pistola de luz. Disse, seu mano. As pistolas de luz, também conhecidas como Light Guns, são controles com dispositivos de indicadores de ação. Ou seja, eles funcionam como joysticks para arcades e consoles, e funcionam muito bem em TVs CRT, ou como conhecemos, televisores de tubo. Essas pistolas não funcionam nas TVs mais modernas, como plasma, LCD ou LED. Aí você me pergunta, e Sui, por que não funcionam nessas TVs? Bom, vamos lá. As TVs de tubo constroem a imagem com raios catódicos, que mostram a imagem instantaneamente, linha por linha, em tempo real. Você percebe essas linhas, principalmente quando grava ou tira uma foto de uma TV de tubo, quando ela estiver ligada, obviamente. Parece que tem uma linha horizontal que vai de cima para baixo, que entre aspas, escurece a imagem. As TVs atuais não fazem mais isso. Elas captam a imagem, enchem a tela linha por linha, mas só mostram até que a tela esteja totalmente preenchida. E aí mostram tudo de uma vez. Então, se você parar para pensar, nessas TVs mais modernas, existe um delay. Só que todo esse processo que eu te disse, em geral, é imperceptível. Mas no caso dos videogames, dá uma baita diferença, tentando ser mais simples. Como a imagem não é construída em tempo real, o videogame não identifica que você está apontando para a tela do jogo. Pois, na verdade, você não está mesmo. Você está apontando para uma imagem do passado. Deu para entender mais ou menos? Ou não? É isso aí, mas há mais ou menos quanto tempo essas pistolas foram criadas? Bom, para responder essa pergunta, precisamos voltar um pouco no tempo. E aí, onde estamos? Estamos em 1930, mais precisamente na época onde as primeiras pistolas de luz apareceram. Nessa época, foram desenvolvidas as primeiras válvulas termo-iônicas. E elas eram sensíveis à luz. No início, foi criado um dispositivo semelhante a uma caneta que tinha um feixe de luz. Esse dispositivo de entrada de computador era raramente utilizado, devido à popularidade do seu sucessor, que era o mouse. E também as alterações na tecnologia de exibição do monitor. Sabe-se que a primeira arma de luz foi usada pelo computador do MIT, o World Wind, nos Estados Unidos. E assim, teve-se a ideia de usar essas válvulas, junto com as pistolas de luz, para criar uma espécie de jogo. O jogo o qual fez surgir os primeiros jogos de tiro para arcade. O primeiro deles foi Seaburg Rayolite, de 1936. Certo, certo, mas como é o funcionamento dessa bodega nos arcades? Bom, esses jogos de pistola de luz antigos, assim como os modernos laser tags, usavam pequenos alvos, geralmente móveis, dispostos em um tubo sensível à luz. O jogador usava uma arma, geralmente um fuzil na época, que emitia um raio de luz quando o gatilho era puxado. Se o raio atingisse o alvo, um acerto era pontuado, pois o pequeno objeto que se movia tinha um receptor, que recebia esse feixe de luz. E como o receptor era sensível à luz, fazia com que ele parasse de funcionar, gerando um ponto. Você mencionou o termo laser tags e eu acho interessante também abordar essa parte, não acha? Jota, manda bala! Putz, isso aí que trocadilho, hein? Mas enfim, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, o exército dos Estados Unidos implantou o sistema usando raios infravermelhos para o treinamento de combate. O sistema era conhecido como o Miles, que funcionava como uma marca laser, em que os feixes são disparados em receptores que pontuam os acertos. Isso me lembra e pode fazer os mais velhos lembrarem das pistolas Light Phaser do Master System que foram divulgadas no anime Zillion, porque no caso as pistolas usavam o mesmo sistema. Mas engana-se que o brinquedo da SEGA foi o primeiro comercializado. Não, não, não. O primeiro brinquedo conhecido a usar a luz infravermelha e um sensor correspondente foi fabricado e comercializado em 1979, como o Star Trek Electronic Phaser Guns, para acompanhar o filme lançado na época. Em 1982, George Carter III começou o processo de projetar o sistema baseado em arena, para jogar uma versão do jogo. Uma possibilidade que inicialmente ocorreu em 1977 enquanto assistiu o filme Star Wars. A inauguração do primeiro center, batizado de Photon, foi em Dallas, Texas, em 28 de março de 1984. Carter foi homenageado pela Industrial Laser Tag Association em 17 de novembro de 2005, por sua contribuição para a indústria da laser tag. O prêmio foi gravado e apresentado a George A. Carter III em reconhecimento para o seu inventor e fundador da indústria de laser tags no mundo. Rapaz, que importância, hein? Pois é. Bom, como vimos, as pistolas de luz são modeladas em base das armas de fogo de verdade, e também são usadas para mirar na tela do jogo. Em algumas light guns existe uma coisa chamada feedback, que seria a auto recarga, e algumas delas simulam até coices enquanto você atira. Jogos clássicos como House of the Dead e Time Creases tem esse dispositivo, que faz com que a arma dê um coice deixando a realidade bem mais bacana para esses jogos. Bom, eu sei que as pistolas de luz foram muito famosas nos arcades, mas e nos consoles? O que a gente tinha, Sui? É isso que a gente vai saber na continuação desse vídeo lá no seu canal. Ah, então tá certo, então bora lá. Mas antes, galera, não deixe de avaliar esse vídeo aqui, deixando o teu like e compartilhando para que todos os seus amigos também possam conhecer esse canal do Sui também, que tá muito bom, beleza? Beleza? Então bora lá, Sui? Bora!